Hoje, explicaremos como cadastrar uma nova conta da Exynos com um área pessoal. Também mostraremos como abrir novas contas de negociação. Para começar, acesse nosso site e clique em Abrir Conta. Insira seu país de residência. Isso não poderá ser alterado e determinará quais sistemas de pagamento estarão disponíveis na sua área pessoal. Insira o endereço de e-mail que deseja usar para cadastrar a área pessoal. Crie uma senha, respeitando os requisitos especiais, que incluem letras maiúsculas, minúsculas e números. Você usará este e-mail e senha para acessar sua área pessoal na web ou no aplicativo Exynos Trader. Se você tiver um código de parceiro, uma etapa opcional permite que você o insira e vincule sua conta ao programa de parceria da Exynos. Se inserir num código de parceiro incorreto, as informações desse campo serão eliminadas, para que você possa tentar novamente. Você também deve marcar a caixa para declarar e confirmar que não é cidadão ou residente dos Estados Unidos. Clique em Continuar e você irá para o terminal da Exynos. Clique aqui para abrir uma nova guia no seu navegador para a sua área pessoal. Por padrão, você encontrará uma conta de negociação MT5 Real na guia Real da área Minhas Contas. Você também encontrará uma conta de negociação MT5 de demonstração na guia Demonstração. Agora vamos ver como criar mais contas de negociação na sua área pessoal. Selecione Abrir nova conta na área Minhas Contas. Escolha um tipo de conta da nossa seleção de contas Standard e Profissional. Em seguida, clique em Abrir conta real para uma conta real ou Experimentar a demo para uma conta demonstrativa. Na próxima página, você pode definir mais uma vez o tipo de conta, real ou demonstrativa, e selecionar o terminal de negociação de preferência, MT4 ou MT5. Agora escolha a alavancagem máxima preferida e a moeda da conta. Não se esqueça de que não é possível alterar a moeda da conta posteriormente. Por último, escolha um apelido para esta conta de negociação e defina a senha, também chamada de senha da operação. Ao concluir as configurações, toque em Crie uma Conta. Pronto! Sua nova conta aparecerá em Minhas Contas na guia Real ou Demonstração, dependendo da conta criada. Agradecemos por escolher a Exynas. Vamos mostrar como verificar totalmente a sua conta da Exynas com navegadores de desktop. Para começar, inicie sessão na área pessoal em nosso site ou clique em Crie uma Conta real e uma Conta demonstrativa são automaticamente criadas na área pessoal. Para fazer um depósito, clique em Completar perfil na parte superior da área pessoal. Uma página exibirá as etapas para verificar sua conta. Clique em Começar agora para continuar. Insira o código de verificação de seis dígitos enviado para o seu e-mail e clique em Continuar. Caso não tenha recebido um código de verificação, clique em Reenviar código. Em seguida, clique em Confirmar número de telefone para verificar seu número de telefone. Insira o número de telefone a ser cadastrado na conta. Escolha a opção para receber um código por SMS ou ligação. Depois clique em Continuar. Insira o código de verificação de seis dígitos e clique em Continuar. Caso não tenha recebido um código de verificação, clique em Reenviar código. Clique em Concluir agora para adicionar suas informações do perfil. Preencha o formulário com seu nome, sobrenome, gênero, data de nascimento e endereço residencial. Depois clique em Continuar. Responda as perguntas para completar as informações do perfil. Depois clique em Continuar. Agora você já pode fazer um depósito de até 2 mil dólares. Para concluir a verificação da conta, clique em Verificar identidade agora. Em seguida, proceda à verificação dos documentos. Insira seu nome e clique em Carregar documentos. Preencha o formulário e carregue as fotos do documento. Clique em Enviar o documento para continuar. Seus documentos de identidade serão analisados. Após a aprovação dos documentos, você poderá verificar seu endereço. Clique em Completar perfil para verificar seu comprovante de residência. Carregue uma foto do documento para verificar seu endereço. Depois clique em Enviar o documento. Seus documentos de comprovação de endereço serão analisados. Após a aprovação dos documentos, a área pessoal mostrará que a conta está completa. Parabéns! Você seguiu todas as etapas para verificar completamente sua conta da Exynos. Obrigado por escolher a Exynos. Hoje mostraremos como depositar fundos na sua conta de negociação da Exynos usando um cartão bancário. Recomendamos ler nosso artigo na Central de Ajuda para obter informações importantes sobre cartões bancários, já que este vídeo só mostra as etapas para fazer um depósito. O link para o artigo está na descrição do vídeo abaixo. Para começar, inicie sessão na área pessoal da Exynos e abra a sessão Depósitos. Selecione Cartão Bancário entre os métodos de pagamento disponíveis. Você deverá inserir as informações do seu cartão bancário aqui na primeira vez que usar esta opção. Na próxima vez, você poderá selecionar seu cartão bancário entre os métodos de pagamento apresentados na área Depósito. Escolhe a conta de negociação desejada no menu suspenso aqui. Insira o valor do depósito, tendo em conta as quantias mínima e máxima. O valor inserido será exibido aqui. Depois de fazer isso, clique aqui para Continuar. A próxima página mostrará um resumo de sua ação de depósito. Para fazer alterações, você pode clicar em Voltar para retornar à etapa anterior. Se o resumo estiver correto, clique aqui para Continuar. Em alguns casos, o banco exigirá uma etapa adicional de verificação do depósito com um PIN de uso único para concluir a operação. Depois que um cartão bancário for usado, ele aparecerá na área Pessoal, para que você o selecione facilmente em Depósitos Futuros. O depósito foi concluído e estará disponível em breve na sua conta de negociação da Exynos. Hoje, ajudaremos você a baixar e instalar o MetaTrader 5 para Android. Primeiro, baixe o MetaTrader 5 na Google Play Store ou no site da Exynos. Depois de instalar, inicie o MetaTrader 5 no seu celular. Abra o menu principal e selecione Controle de Contas. Toque no ícone Mais e insira a Exynos quando tiver que procurar a corretora. Selecione Exynos Technologies Limited nas opções apresentadas. Insira as credenciais da sua conta de negociação da Exynos, incluindo a senha e o servidor, e clique em Iniciar Sessão. Para encontrar o servidor das suas contas de negociação, acesse a sua área pessoal da Exynos. Selecione o ícone de engrenagem, abra Informações da conta, o servidor será exibido aqui. Depois de fazer isso, sua conta de negociação será adicionada à área Contas. Você pode adicionar mais contas em MT5, repetindo esse processo quantas vezes for necessária. Parabéns! Você baixou e instalou o MetaTrader 5 para Android. Agradecemos por escolher a Exynos. Agradecemos por escolher a Exynos.